CSS Supports serve para detectar Features para se trabalhar com o estilo conforme o navegador a suporte ou não. Então, por exemplo, você consegue detectar se um browser suporta CSS Grid. Caso suporte, você faz uma coisa, caso não suporte, você faz outra. Também é conhecido como Feature Carry. Você vai consultar se o navegador mantém um suporte, se o navegador tem suporte para determinada feature. E é sobre isso que vamos conversar agora. Para esse vídeo, não vamos precisar de um BFB específico, porque não vamos construir nada de mais concreto. Somente a explicação da coisa mesmo, de CSS Feature Queries ou arroba suporte, at suporte. Então, estou com o projeto base aqui do BFB. Vamos só iniciar ele. E agora que ele já está rodando, a gente pode pegar qualquer arquivo, pode ser o principal aqui mesmo, style principal. Fui aqui para o fim dele, vou até colocar uns espaços a mais. E vamos aqui explicar como é o CSS Feature Queries. Sua sintaxe é muito simples. Arroba suporte. Tudo bem? Add suporte. Aqui, entre parênteses, você vai colocar o que você está testando. Por exemplo, você quer verificar se há suporte para display grid. Então, você quer saber se o navegador atual dá suporte a display grid. Não adianta se você colocar só display, você tem que colocar a propriedade e o valor. Então, a partir disso, você vai indicar o seletor que você quer trabalhar. Por exemplo, body, mas elas estão dentro de supports, quer dizer, está sendo testado se no momento em que esse código roda há suporte para display grid. Basta você lembrar de media carries, que é bem parecido, inclusive a sintaxe. Então aqui você poderia pôr, por exemplo, display grid e trabalhar com tudo que ele oferece, por exemplo, grid, template, columns e assim por diante. Aí vai depender do seu projeto. Se você estiver trabalhando com o sess, como estamos aqui no BFB, você pode aninhar o arroba suportes. Então haveria uma troca disso daqui e no seletor body você testaria um suportes. Para não confundir, vamos trabalhar, vamos mostrar aqui os exemplos como se não fosse sess, que vai ficar mais tranquilo de entender. Tal como media carries, tem alguns modificadores que a gente pode trabalhar para aumentar as potencialidades aqui desse tipo de teste de feature carry. Uma bem interessante é o NOT. Então você está testando. Se não suporta grid, você fará alguma coisa. Há uma corrente de devs que considera isso uma má prática. Porque nesse caso, o suporte do navegador ao próprio suportes também é considerado. E aí pode dar um ou outro efeito não desejado. De qualquer maneira, está aí o NOT, que também é admitido quando estamos falando de CSS feature carries. E nem precisa falar que em função da cascata do CSS, você deve usar o arroba suportes depois da regra principal. Então, aqui por exemplo, você faria uma coisa do tipo display flex, mas caso seja suportado o grid, você vai trabalhar com grid. A cascata vai garantir que isso funcione. Se você colocar isso daqui depois, mesmo que haja suporte a grid, como tem uma outra regra especificando o display, depois do arroba suportes, a cascata do CSS vai eliminar isso daqui. Então não vai adiantar nada. Coloque sempre o suportes depois. E claro, a pergunta do dia não poderia ser outra. Além do NOT, temos também o AND. Você vai testar o suporte a mais de uma feature. Então, por exemplo, aqui vamos testar table cell AND display list item. Aqui se você quiser separar para ficar uma coisa melhor, se você achar que é melhor dessa maneira, vai funcionar do mesmo jeito. Então aqui estamos testando se há suporte ao display table cell e list item. Obviamente, é possível combinar tal como em Media Carers. Então, por exemplo, podemos testar se há suporte para grid e não há suporte para inline grid. Realmente isso pode acontecer em alguns navegadores, acredite. aqui fique atento que com os parênteses dividimos melhor o que estamos testando e é possível fazer esse tipo de feature carry. Ele tem suporte a uma coisa e não tem suporte a outra. Por curiosidade, para testar o suporte a alguma feature ainda com Media Carers, é possível fazer o seguinte. Dentro dos suportes usamos uma Media Carers. Então, arroba mídia, screen... Isso funciona. E claro, com o sess você vai ter um controle muito melhor disso porque vai ficar aninhado dentro da sua própria regra. A própria leitura disso é muito mais facilitada. Uma coisa que você deve ficar atento é para não usar os suportes inutilmente. Por exemplo, temos aqui o teste para ver se é suportado o scroll behavior smooth. Para quando há cliques de âncora na página, haver uma rolagem suave. Então, não adianta nada você fazer esse tipo de teste para depois colocar isso. Quer dizer, você testa se o comportamento de scroll é suave e depois coloca que no HTML você quer essa propriedade e esse valor. Isso é completamente inútil pelo simples fato de que, mesmo sem os suportes, a única coisa que vai acontecer caso não haja suporte do navegador é o comportamento não ser smooth. Então, isso aqui ficou inútil. Tome cuidado com isso para não usar inutilmente a feature carrier. E aí não tem jeito. Essa aula é mais teórica mesmo. Estamos só vendo o que o arroba suportes pode oferecer para a gente. Claro, existem combinações mais complexas. Em futuro os vídeos podemos abordar alguma coisa do tipo. Mas, para não ficar totalmente no abstrato e também para te ajudar no dia a dia, vamos ver uma extensão do Chrome que é muito legal. É a Feature Carries Manager. Vamos instalar no nosso navegador. Feature Carries Manager. Evidentemente, o link vai estar na descrição do vídeo, tal como a própria página dele, em que será possível trabalhar, ver aqui como ele funciona. Então, pode ver que ele já está instalado aqui, mas para acessá-lo é preciso abrir as DevTools e uma nova aba está aqui. FQM, Feature Carries Manager. Então, olha que legal. Aqui ele vai permitir que seja possível simular o suporte ou não a determinada feature. Então, só para ver aqui o primeiro exemplo. Ele está testando o suporte a display flex. Caso haja suporte, ele vai ficar verde, tá? Se a gente retirar isso daqui, não fica mais verde. O de baixo, ele está fazendo com o NOT, veja bem. Então, se não houver suporte a flex, algo vai acontecer. A gente desabilitando aqui é ao contrário, porque o de cima está colocando o suporte, está testando que sim e o segundo que não, é o NOT, né? Então, lógico que a diferença aqui vai ser ao contrário e assim por diante. Muito boa essa extensão para, durante o desenvolvimento, ser possível testar mais facilmente as nossas CSS Feature Carries. Se você é um pouco mais das antigas, deve se lembrar aí do Modernizer. Ele ainda existe, mas é muito menos usado que em outrora. Então, com certeza, esse suporte de CSS contribui também para que ele esteja ficando cada vez mais em desuso, porque, nativamente, o próprio CSS dá possibilidades de detectar features, coisa que o Modernizer, por exemplo, entre outras bibliotecas, serviam. Então, suportes com CSS ajudam bastante durante todo o desenvolvimento de um projeto web. Muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu! Música Música Música